Quando eu fecho os olhos, vem um monte de palavras na minha cabeça para descrevê-la. Cumplicidade, generosidade, amizade, disciplina, dedicação, parceria. A Patrícia é um amor de pessoa e contrasta literalmente com a Flora. É aí que está toda a beleza do trabalho dela, todo esse crescimento artístico que a está envolvendo. Eu sempre digo que o grande salto da carreira da Patrícia é esse personagem. Está sendo altamente compensador. O público odeia você e adora o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Eu aprendo todos os dias com a Patrícia, contracionando com ela, vendo como ela decora o texto dela, como ela estuda as cenas dela. Ela é uma pessoa séria, uma atriz muito séria, muito talentosa. E eu acho que a Patrícia está mostrando que além de linda, carismática, gente boa, ela está fazendo um trabalho maravilhoso e mostrando como se fazia uma vilã. Você está de parabéns, Patrícia. Um beijo e obrigado pelo exemplo. O Elar com a Patrícia foi um prazer. A Patrícia é uma excelente profissional. A gente brinca dizendo que o par romântico dessa novela era a Dona Pela e Flora. Então a gente se encontrava, às vezes, mais cedo ou no dia anterior, pra gente poder estudar a cena. E a Patrícia, com essa suavidade toda física, né, loirinha, de olhos claros, com uma cara suave, ela tem um olhar muito forte, né, e um olhar que ela emprestou pra Flora. Tati, vai dormir, vai descansar, minha filha, não leia mais nada, pelo menos em dois meses, vá pra uma piscina, nade no mar, dê muito beijo no seu marido, aproveite, aplausos pra você que você merece, parabéns, um beijo. O que mudou na Patrícia, o que eu pude perceber que mudou, foi que ela ficou mais elétrica. Ela, enfim, ela estuda tanto, ela tem uma carga de trabalho tão pesada, e fica horas na gravação, e chega em casa e ainda vai estudar, parece que tá ligada na tomada o tempo todo. Eu trabalho com ela quase um tempo, eu tenho que chegar a ela pra falar, né, e de repente eu quero até perguntar a ela se ela quer o que eu tinha diferente, ela fala, eu resolvi eu mesma, o que eu fizer está bom, que ela não está raciocinando, ok, tanto estuda. A Flora foi a minha grande aliada, porque eu consigo fazer as maldades com a Patrícia pensando na Flora, ainda mais quando eu tô forçando muito no abdominal e ela me olha assim, e eu falo, não me olha não, Flora, e ela me olha com aquele olhar de Flora, eu fico sem nenhuma culpa. Numa coisinha só, eu tenho reparado que a malvada Flora ajudou a Patrícia. A Patrícia muitas vezes sufoca coisas que a humilham, coisas que a constrangem, grosseria nas circunstâncias da vida, e ela engole, e aquilo faz mal. Eu acho que a Flora fez esse benzinho sendo tão malvada pra Patrícia. Eu vejo ela um pouco mais capaz de, sem agredir ninguém, continua sendo a mesma delicada de sempre, mas ela não está mais levando tantos desaforos pra casa, não. Quando chega aqueles pedaços violentos, eu não consigo assistir. Eu saio, venho pra sala, me toca muito profundamente, como se aquilo fosse uma realidade. Embora ela esteja fazendo papel de vilã, eu torço por ela até agora. Até agora. Essa é a Dona Lucia, olha a figuraça. Essa é a Patrícia Pilar, a filha...